Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos dessa segunda-feira, iniciando mais uma semana aqui no canal. Vou trazer aqui algumas análises para essa segunda, média completa de cartões, escanteios e uma análise geral que você encontra aqui, operação simples e bilhete personalizado para você criar suas apostas, você também encontra aqui no meu canal. Então se você não for inscrito, fortalece aí naquele like, se inscreva aí no canal se não for inscrito e ative aí o sininho para não perder nenhuma notificação, que eu trago palpites como esse semanalmente que você vai ver aqui e conteúdos semanais relacionados às apostas esportivas. Fechou minha tropa? Sem mais enrolação, bora lá analisar os jogos dessa segunda-feira, que é o que de fato interessa para vocês aqui no canal. Bom minha tropa, vamos antes olhar o resultado que a gente teve no sabadão e já adianto para vocês, foi uma forra sem tamanho. Olha só isso aqui. Todos os cenários que eu separei de palpites, tomamos apenas dois heads. Olha a chuva de green que foi. Olha quantos jogos a gente gabaritou o cenário. Tanto operação simples quanto bilhete personalizado. Já é o quarto bilhete seguido aí, se eu não me engano, que bate aqui no canal. Eu tenho que dar uma olhada na planilha de gestão de banca. Lá é onde eu controlo quantos bilhetes prontos vêm batendo um atrás do outro. Se eu não me engano é o quarto, mas a gente está numa forra sensacional aqui nos últimos 3, 4 dias. Quem me acompanha sabe do que eu estou falando. Vamos lá então dar uma olhada aqui nesse desempenho. Primeiro jogo do sabadão foi entre Botafogo, Tiberão Preto e Vila Nova. A gente tomou apenas um head que foi na operação simples. A gente foi para menos de 2,5 gols nesse jogo. Foi 3x0 para o Vila Nova. A gente foi numa dupla chance ao Vila Nova para bilhete personalizado. Bateu. Fomos para mais de 7 escanteios. Teve 12. E fomos para mais de 3 cartões. Teve 4. Bateu tranquilo. Jogo aqui da Série A entre Atlético Paranaense e Corinthians. Os 4 cenários bateram. Tanto operação simples quanto bilhete personalizado. Bilhete personalizado. Menos de 4 gols. Bateu. Mais de 7 cantos. Teve 10. Bateu. E menos 8 cartões. Teve 6. Bateu. Operação simples. Menos de 2,5 gols. A cotação 1,57. Foi vapo aqui no jogo do Atlético Paranaense. E o último red que a gente tomou nesse sabadão foi aqui entre União Santa Fé e Independiente. A gente foi para menos de 4 gols. Foi 3 a 0. Bateu. Fomos numa operação simples. Para menos de 2,5. A ódio 1,50. Foi 3 a 0. Então aqui a gente tomou um redzinho. A ódio 1,50. Fomos para menos 13 cantos. Teve 8. Bateu tranquilo. E fomos para mais de 3 cartões. Teve 9. Bem tranquilo o cenário de escanteios de cartões aqui também desse jogo da Liga Profissional da Argentina. O outro jogo pela Série B que eu separei para vocês o sabadão. Os 4 cenários bateram. Operação simples. Menos de 2,5 gols. Ódio 1,50. E bilhete personalizado. Visitante ou empate. O Crissima empatou em 1 a 1. Fomos para mais de 7 cantos. Teve 11. E fomos para mais de 3 cartões. Teve 7. Então a Série B aqui. Todos os cenários. A gente foi muito bem. Tirando o red que a gente tomou no menos de 2,5 no jogo do Botafogo com o Vila Nova. Já a Série A, tropa. A gente não tomou red nessa rodada da Série A. Fluminense e Bahia. A gente foi na operação simples para a vitória do Fluminense. Ódio 1,60. Bateu. Venceu por 2 a 1. Fomos empate. Anula para bilhete personalizado a favor do Flu. Bateu também. Fomos para mais de 7 cantos. Teve 19 escanteios. E fomos para menos 8 cartões. Teve 3. Bem tranquilo aqui o jogo do Fluzão. O outro jogo foi lá na Arena Castelão. Fortaleza versus Atlético Mineiro. A gente foi para menos de 4 gols. Foi 2 a 1. Bateu. Fomos para mais de 9 cantos. Numa operação simples. Teve 11. A cotação estava 1,50. Vou até marcar aqui para vocês. Ódio 1,50. Bateu aqui a operação simples. Para bilhete personalizado. Eu tinha separado mais de 7 cantos. Teve 11. E a gente foi para menos 8 cartões. Teve apenas 4. Bateu também o cenário de cartões. E todos os cenários de escanteios desse jogo. Depois teve o outro jogo aqui. Da Liga Profissional da Argentina. Lanús e Talar Escórdoba. A gente foi para menos de 4 gols. Foi 2 a 1. Fomos numa dupla chance. A equipe da Lanús. Caso empate. Venceu por 2 a 1. Isso aqui era quase uma operação simples. A ódio estava 1,50. Então eu falei para que dava para montar com escanteios e cartões. Era meio que um bilhete personalizado. A gente foi para mais de 6 escanteios. Teve 13. E a gente foi para mais de 3 cartões. Teve 12. Outro jogo que a gente forrou 100%. E para finalizar a rodada aqui do nosso sabadão. Foi o jogo do Cruzeiro e de São Paulo. A gente foi para menos de 4 gols. Foi 1 a 0 apenas para o Cruzeiro. Fomos para menos de 3 gols. Menos de 2,5. Numa operação simples. A ódio 1,70. Para menos de 2,5. Bateu tranquilo. E a gente foi para mais de 7 escanteios. Teve 11. E mais de 3 cartões. Teve 4. Gabaritamos também no jogo de São Paulo. Beleza minha tropa? Sempre com muita transparência aqui. Trazendo os resultados que a gente vem tendo nos dias anteriores. Sou um dos únicos do YouTube que traz aqui os resultados. Então é 100% transparência. É skin the game. Estou junto com vocês. A gente leva a red. A gente leva a red junto. A gente forra. A gente forra junto. Beleza? Já falei demais. Bora lá agora analisar os jogos dessa segunda-feira. Que é o que interessa para vocês de fato no canal. Vamos abrir então nossa rodada dessa segunda-feira. Com o jogo do Belgrano versus aí o Banfield. Esse jogo pela Liga Profissional da Argentina. Às 8 horas da noite. Ódio 2,50 a favor do Belgrano. Contra o mod 3,25 a favor do Banfield. Tropa, o Banfield não vem muito bem. Vem lá embaixo na classificação. E o Belgrano jogando em casa. Vem melhor colocado. É um cenário que me interessa talvez operar a favor do Belgrano. Se a gente dá uma olhadinha aqui ó. O desempenho. O Belgrano em décimo. 20 jogos. 9 vitórias. Empatou 4 e perdeu 7. 17 gols marcados e 17 gols sofridos. Tem aqui o saldo zerado de gols. Já aqui o Banfield. Tá aqui ó. Em vigésimo sétimo. Beirando aqui a zona de rebaixamento. 20 jogos. Venceu apenas 4. Empatou 6 e perdeu 10. 13 gols marcados apenas em 20 jogos. E sofreu 26. Vem de uma race horrorosa. Sinceramente o Belgrano jogando em casa. Se a gente dá uma olhada no desempenho deles em casa ó. 4 vitórias e 1 empate. Eles vêm muito bem. Pra mim aqui é jogo pra dupla chance ao Belgrano. E até uma operação simples pra quem quiser fazer. Tá. Olha o desempenho deles contra uma equipe que não vem bem. O Banfield fora. Vem de 3 derrotas e 2 empates. Não vem muito bem. A gente vai operar a favor do Belgrano. Jogando em casa. Ó. De 1.33 pra dupla chance. Interessante demais. Essa dupla chance é 1.33. E pra quem quiser operar em operação simples. Ó. De 2.50. Tá interessante demais. Essa vitória seca ao Belgrano. Ah Léo. Pode dar red? Pode dar red. A cotação tá alta. Mas tem extremo valor no meu ponto de vista. É uma equipe que tá melhor classificada. Tem um saldo de gols melhor que a equipe do Banfield. O Banfield tá lá embaixo na classificação. E o Belgrano dos últimos 5 jogos. Vem bem jogando em casa. Então pra mim faz sentido buscar essa vitória a 2.50. Muita cautela e reduzam a stake quem for fazer essa vitória seca. Tá bom? No cenário de escanteios. O Belgrano tem uma média de 3.9 escanteios por jogo. E o Banfield de 3.4. Eu vou operar pra menos 13. A média das duas equipes é bem baixa de escanteios. Eu vou pra menos 13 pra dar uma garantida. Quem quiser arriscar um pouco mais vai pra menos 11 e menos 12. Fechou? Eu vou pra menos 13. Já no cenário de cartões. 1.5 do Belgrano contra 2.7 do Banfield. Eu vou operar pra menos 7 cartões. Eu não sei se vai abrir essa linha pra menos 7 cartões na Betano. Se não abrir, vocês podem fazer. Talvez ambos levam cartão. Ou então mais de dois. Mais de um cartão no segundo tempo. E pra quem quiser operar no Under, menos 6. Mais arriscado. Tá bom? Menos 6 cartões. Essa rodada tá tão fraca da segunda-feira, tropa. Que eu vou trazer pra vocês o jogo da série C. Operário versus Aparecidense. Aparecidense. Esse time tá horroroso aí na série C. É o último colocado. Tá na lanterna da competição. E vai pegar o Operário que vem ali nas primeiras posições. A odd 1.61 pro Operário. Contra o mod 5.86 ao Aparecidense. Se a gente dá uma olhada aqui na classificação. O Operário em quarto colocado. 9 jogos. 4 vitórias. 3 empates. 2 derrotas. Marcou 10 gols em 9 jogos. 1 gol por jogo praticamente. E sofreu 6. Já que o Aparecidense. Tá aqui ó. Em 20º colocado. 9 jogos. Venceu apenas 2. Empatou 1. E perdeu 6. Marcou 9 gols. 1 gol por jogo. E sofreu 13. Sinceramente tropa. O Operário jogando em casa. É o quarto colocado. É um time mais forte. De 9 jogos. Venceu 4. Empatou 3. Perdeu apenas 2. E já o Aparecidense venceu apenas 2. Aí de 9. O melhor cenário que eu vejo aqui pra gente fazer nesse jogo. É empate anula a favor do Operário. Buscar um empate anula. A cotação 1.20 na Betano. Pra esse empate anula. E pra quem quiser fazer uma operação simples. Vitória seca o Operário aí. Com uma odd de 1.61. É uma odd interessante. Pra um time que vê melhor colocado. Na race aí que se a gente dá uma olhada ó. O Operário vem bem em casa. 3 vitórias e 2 empates. Já o Aparecidense. Vem de 3 derrotas. Uma vitória e um empate. Eu vou aí me arriscar pro empate. Anula a favor do Operário. E a vitória seca pra quem quiser fazer a operação simples. Tá bom? No cenário de escanteios. O Operário tem uma média de 9.2. Já uma média alta em descanteios. E o Aparecidense 2.6. Eu vou operar pra mais de 4 cantos a favor do Operário. Quem quiser pode arriscar até pra mais de 5. É uma equipe que tem a média bem alta de descanteios. Então eu acredito que faça mais de 5. Mais de 4 cantos nesse jogo. Tá bom? É o que eu computaria no cenário de descanteios. Já em cartões. O Operário tem uma média de 3.2 cartões por jogo. E o Aparecidense 3.4. Eu vou pra mais de 3. Não sei se vai abrir cenário de cartões aí na Betano. Na Bet 3.5 eu tenho certeza que pra Série C não vai abrir. E pra na Betano talvez também não abra. Mas eu tô trazendo pra vocês caso abra aí cenário de cartões na casa que vocês utilizam. Tá bom? Então quem for fazer vai pra mais de 3. Pra mim é jogo pra bastante cartões. E pra finalizar nossa rodada gigantesca, tropa. Gigantesca dessa segunda-feira. Separei o jogo do Vasco versus o Cuiabá. Rodada número 12. Às 9 horas da noite esse jogo. Foi o que deu pra eu trazer aí nessa segunda-feira. A grade tá bem fraca. Separei esses 3 jogos. Já é o suficiente pra vocês fazerem alguma coisa. Sem muita ganância. Tem gente que fica querendo jogo atrás de jogo. Que é 10, 15 jogos por dia. Calma, tropa. Respira fundo. Tranquilidade. Às vezes não operar também é operar. Aprendam isso. Se vocês não controlarem as próprias emoções de vocês dentro das apostas. Lamento lhe dizer. Vocês vão perder dinheiro pra caramba aí no mercado. Tá bom? Então vamos lá pra esse jogo aqui do Vasco e do Cuiabá. Cotação 2,10 a favor do Vasco. Interessante. Contra o mod 3,50 a favor do Cuiabá. Eu falei que é interessante essa odd pro Vasco. Porque a odd tá mais baixa que o Cuiabá que vem melhor colocado. Mas é que vai jogar fora de casa. O Vasco não vem bem. Tá numa fase horrorosa aí. Se a gente der uma olhada na classificação. Os dados do Vasco não são muito agradáveis. 11 jogos. Venceu apenas 1 jogo. 1 jogo apenas, tropa. 3 empates e 7 derrotas. 10 gols marcados em 11 jogos e sofreu 20. Tá com 20 gols sofridos em 11 jogos. Já o Cuiabá em 16º. 11 jogos. Venceu 3. Empatou 3 e perdeu 5. 9 gols marcados em 11 jogos e sofreu 15. Pra mim aqui, tropa, eu não vou operar em resultado final a nenhum dos dois. O Cuiabá é um time um pouquinho mais forte que sofreu menos gols que o Vasco. Então é um jogo aberto. Não sei quem vai vencer. A probabilidade pro Vasco vencer tá maior pela odd calculada. Vai jogar em casa. Precisa muito do resultado, mas eu vou ficar de fora aqui em resultado final. Eu vejo jogo pra menos de 3,5. Eu vejo um jogo bem parelho. O Vasco em casa, teve jogos ali que deu bastante gols. Mas o Cuiabá fora teve poucos gols. Se a gente der uma olhada, ó. O Vasco aqui, ó. Teve dois jogos que passou de 3,5. Foi contra o Flamengo que marcou 4. E foi contra o Palmeiras também que foi 2x2. Os outros três jogos foi menos de 3,5. E menos de 2,5. Interessante. E o Cuiabá fora aqui, ó. Vem de três vitórias. Uma derrota e um empate. Vem bem. Os últimos cinco jogos, todos eles deu menos de 3,5. Pra mim é interessante. É um cenário que eu faria aí pra esse jogo. Menos de 3,5. Dependendo da odd, eu vou me arriscar pra esse menos de 3,5. Pra mim faz sentido. Jogo bem parelho. Duas equipes que estão lá embaixo. Não tem um saldo de gols muito bacana. Pra mim é jogo pra menos de 3,5. Deixa eu dar uma olhada aqui. Odd 1,20. Uma odd interessante pra gente computar ao menos de 3,5 gols. Fechou? Pra operação simples, quem quiser ser maluco, vai aí no empate e anula a favor do Vasco. Tá? Vai aí no empate e anula a favor do Vasco. A odd 1,50. O Vasco jogando em casa precisa muito desse resultado pra dar uma reerguida. Eles não aguentam mais perder. Venceram apenas um jogo. Então acho que eles vão pro tudo ou nada aqui contra o Cuiabá jogando em casa. É um adversário não tão forte. Então a hora deles vencer é agora. Por isso que eu vou fazer esse empate e anula aí a favor do Vasco. Fechou? Pra operação simples, quem quiser fazer. Já no cenário de escanteios, o Vasco tem uma média de 6,1 cantos. E o Cuiabá 4 escanteios. Pra mim é jogo pra mais de 7 cantos na partida. É um jogo muito relevante pra ambas as equipes. Já no cenário de cartões, 2,6 do Vasco contra 3,6 aí do Cuiabá. Eu vou pra mais de 3 cartões. Acredito que aconteça tranquilamente mais de 3 cartões no jogo. Pelo aspecto de relevância que eu acabei de citar pra vocês. Fechou? É o que eu computaria aí nessa grade gigante aí, tropa. Pra gente operar nessa segunda-feira. No bilhete pronto, como que a gente vai? Menos de 4 gols no jogo do Vasco. Mais de 7 escanteios no jogo. E mais de 3 cartões. Foi esses cenários que eu separei aqui pra vocês do palpite do jogo do Vasco. Forma o bilhete com mod 1,60. É um mod interessante aí pra gente operar nessa segunda-feira. Com muita cautela, muita tranquilidade. Coloquem no máximo 3% do capital de vocês por operação aqui no canal. É indicação do Bruxo pra vocês terem uma boa gestão de banca, beleza? Se vocês gostaram e curtiram os meus palpites, se inscreva aí no canal. E deixa aquele like pra fortalecer o meu trampo. Tamo junto, forte abraço, vamos com fé e é nóis. Valeu!